Olha aqui um pequeno pé de embaúba. Olha pra vocês verem bem como é que é as folhas. É um pezinho jovem, bem bebezinho ainda. Encontrei aqui, tive o privilégio de encontrar essa planta nova. Olha pra vocês verem como é que é as folhas. Olha o verso da folha, como é que é. Olha, por baixo das folhas. Vocês estão percebendo como é que é. Este daqui é a embaúba. Olha o ponteirinho dela. Gente, essa planta aqui vai ficar com 15 metros ou mais de altura. Então eu tive muita sorte de encontrar ela assim. Ela sempre vai crescendo e tendo folhas só nos seus ponteiros. Uma planta incrível. Essa planta aqui é uma planta medicinal, excelente e diurética. Excelente para ajudar nas infecções urinárias. Para o sistema urinário é perfeito, é maravilhoso. Essa daqui é a embaúba. Olha aí, excelente para tratar a pressão arterial também. Gostou? Deixe seu like. Deixe aí o seu comentário se você já conhece essa planta aqui. As folhas dela ficam bem maiores do que essa, tá gente? Isso aqui é apenas um bebezinho sentindo bastante aqui. Mas eu tenho certeza agora que ele conseguiu aparecer por cima aqui, vai crescer muito. Deus abençoe você.